Acabou! Acabou! E quem disse que o mascote tem que ser um animal do onde? Ah, porque que gelo, natureza! Só que tá aqui, eu vou ficar com o roteiro É ferro, né? Acabou! Acabou! E aí Bora logo, memória! E aí 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 Obrigado. 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 . . . Basta aí, né? 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 Basta aí, né?